Se você vai fazer a solicitação do seu visto americano ou renovar o seu visto americano, eu aconselho você a ver esse vídeo. Eu vou explicar onde você pode fazer o seu processo e algumas coisas importantes e diferenças em cada consulado. Fica comigo até a próxima. Olá, solicitante de vista americano! Tudo bem com você? Eu sou o David Leite, um dos despachantes especializados em diversos tipos de vista americano aqui da NaoVistos. E hoje venho trazer aqui para você que está iniciando o seu processo de vista americano, ainda não sabe onde que eu posso solicitar, onde que é melhor eu fazer. Então, nesse vídeo, eu vou estar explicando para você aqui os locais onde você pode fazer a solicitação e a diferença que existe em cada um deles. Então, solicitante, se esse tipo de vídeo te agrada, pode trazer um conteúdo bacana, uma informação importante para o seu pedido de vista americano, só peço uma gentileza, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like. Se você quer receber uma notificação sempre que a NaoVistos postar um novo vídeo, não esqueça de ativar as notificações, ativar o sininho, porque somente assim você vai receber uma notificação no seu celular sempre que nós postarmos um vídeo. Se você tem um amigo, um colega, um familiar que vai pedir o vista americano, compartilhe esse vídeo com ele, tenho certeza que pode ajudar. Tá ok? Então, solicitante, sem muita demora, vamos para o vídeo. Solicitante, vamos lá. Aqui no Brasil, é possível você fazer a sua solicitação de vista americano em cinco cidades. Vocês estão vendo aí na tela de vocês, então é possível vocês fazerem a solicitação do vista em Brasília, em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Se vocês observarem na tela de vocês, vocês podem ver que Porto Alegre e Recife, eu deixei anotado ali sem o CASV. Em Porto Alegre tem o CED, que é o Centro de Entrega de Documentos, e em Recife ali não tem o CASV, o processo é feito todo em Recife, tá? Então, vamos começar por essas duas cidades. O que acontece? Se é uma primeira solicitação de vista americana, ou a pessoa já pediu, foi negada e quer solicitar de novo, normalmente, o trâmite correto é o quê? A pessoa tem que ir novamente ao CASV, ela vai tirar fotos, escolher digitais, entregar a documentação, e depois fazer uma entrevista. Porém, em Recife, em Porto Alegre, não existe o CASV. Então, nesses locais, é feito tudo diretamente no consulado americano. Então, é lá que você vai entregar a sua documentação, vai levar ou tirar suas fotos, né? E as suas impressões digitais, tá? Se é uma renovação de vista americana, ou seja, a renovação, ela é isenta de entrevista, né? Então, a renovação, teoricamente, o solicitante vai fazer o quê? O formulário DS-160, né? Vai fazer o agendamento e vai ali, comparecendo um dia agendado, para entregar as fotos, o passaporte, né? O passaporte antigo que tenho visto, eu novo passaporte válido, tá? Se tiver tudo no mesmo passaporte, não tem problema. E ali, ele vai fazer a entrega de documentos. Então, se for em São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro, que são cidades que têm um CASV, a pessoa, ela não precisa ir no consulado. Ela vai somente no CASV fazer essa entrega. Lembrando que a nauvistos pode te representar, caso você queira. Nesse caso, você não pega filas e nós entregamos os documentos para você e o visto chegaria em casa sem você pegar a fila. Claro, se o consulado isentar de uma entrevista. Lembrando que toda renovação, por mais que ela é isenta de entrevista, mas se o consul olhar um processo ali e falar, essa pessoa, eu quero bater um papo, quero chamar para uma entrevista, eles podem fazer isso. E, às vezes, acaba acontecendo. Então, em Porto Alegre e Recife, teoricamente, né? Em Recife, você vai entregar a documentação direta no consulado. Em Porto Alegre, no CID, que é um endereço um pouco de... É o centro de entrega de documentos, que é um endereço diferente. Fica bem próximo do consulado, mas é um endereço diferente onde você entrega a renovação. Para vocês entenderem melhor, vamos acompanhar na tela. Então, vocês estão vendo aí Brasília, né? Brasília, eu coloquei aí para vocês, então, o endereço do CASV e da embaixada, né? Lembrando que em Brasília, não é o consulado americano, é a própria embaixada americana, né? Então, deixei aí para vocês o CASV, que fica ali no edifício Venâncio, um edifício bem conhecido, número 2000, né? Quadra 8, bloco B60, sala 340. Tá? É lá no setor comercial em Brasília. Deixei o CEP para vocês também. E a embaixada americana fica localizada ali na Avenida das Nações, né? Quadra 801, lote 03, VL2. Lembrando, tá? Solistante, que se você vai fazer o seu pedido de visto em Brasília, então, primeiro você vai ter que ir no CASV, no endereço acima, e depois no consulado americano. Caso seja uma renovação de visto, será entregue no endereço acima, no endereço do CASV, tá? Então, são os mesmos documentos que são feitos, a diferença é que não precisa ir na embaixada, vocês vão entregar ali no CASV. Olhando agora, aí na tela de vocês, vocês estão vendo Porto Alegre. Então, em Porto Alegre, vocês veem que no endereço de cima, eu deixei o endereço do CED, né? Que é o Centro de Entrega de Documentos, que fica ali na Avenida Assis Brasil, número 1712, né? Passo da Areia, e o consulado americano, que é onde é feita a entrevista, ela fica na mesma avenida, né? Na Avenida Assis Brasil, porém em número diferente, eles ficam próximos, mas são locais diferentes, 1889 e Passo da Areia. Então, recapitulando, se você vai fazer uma primeira solicitação, você vai fazer tudo no consulado americano. É lá que você vai tirar foto, colher digitais, você vai fazer a sua entrevista, então tudo será feito no consulado. Caso o seu processo seja isento de entrevista, ou seja, uma renovação de vista americano, ou menor de 14 anos, né? Ou maior de 79 anos, que são processos que são isentos, esses documentos você não vai precisar levar inicialmente no consulado. Eles serão entregues no endereço de cima, no CED, que é o Centro de Entrega de Documentos, tá? Que fica ali na Avenida Assis Brasil, 1712, tá? Diferente de São Paulo, que tem o CASV, que a pessoa tem que ir primeiro tirar foto, colher digitais, e depois fazer entrevista. Em Porto Alegre, se é a sua primeira solicitação, ou você já teve o visto negado, e quer tentar novamente, você vai fazer tudo diretamente no consulado americano, tá ok? Agora vocês estão vendo aí na tela de vocês, Recife, né? Que é semelhante ali em Porto Alegre, só que o que acontece? Se vocês observarem, Recife, eles denominam ali também como CED, né? Que é o Centro de Entrega de Documentos, pra quem é isento de entrevista, ou seja, renovação, menores de 14 anos, que nunca tiveram visto negado, ou maiores de 79, que nunca tiveram visto negado, se vocês observarem, o endereço é o mesmo que o do consulado americano, né? Rua Gonçalves Maia, número 163. Então, em Recife, basicamente, tudo é feito no consulado americano. Então, se é uma primeira solicitação, você não vai no CASV antes, por quê? Você vai tirar uma foto, colher digitais, tudo será feito ali na rua Gonçalves Maia, 163, né? No bairro Boa Vista, em Recife, tá? Se é um processo isento de entrevista, é tudo no mesmo endereço, ou seja, lá, tudo será feito no próprio consulado americano. Tá ok, seu listante? Vocês estão entendendo a diferença? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Pra gente poder estar respondendo e tirando as dúvidas que você possa ter. Vocês estão observando aí na tela de vocês agora o Rio de Janeiro, né? Então, vale lembrar que no Rio de Janeiro, ele é um consulado um pouco diferente, por quê? Porque, assim, nas cinco cidades, São Paulo, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre, todos esses consulados, eles atendem vistos de não imigrantes. O Rio de Janeiro, ele tem uma questão um pouco diferente, que além de eles atenderem para não imigrante, no Rio de Janeiro, eles também atendem os casos de vistos de imigrantes, né? Pra quem está indo morar. Então, o consulado também bastante cheio e ele acaba atendendo mais casos, né? Mais tipos de vistos. Então, vocês veem que no Rio de Janeiro existe o CASV, que fica ali na rua Humaitá, número 275, né? Ali no bairro do Humaitá mesmo, tá? Que é uma área comercial ali, perto da Lagoa, tá? Rodrigo de Freitas. E, abaixo, o endereço ali do consulado-geral dos Estados Unidos, que fica na Avenida Presidente Wilson, número 147, bairro Castelo, tá? Solistante. Então, lembrando que todos os consulados é possível você fazer ali pedidos de vistos de não-imigrante. E o Rio de Janeiro é um consulado que ele tem uma agenda assim um pouco diferente, justamente porque eles também atendem vistos de imigrantes, tá? Exemplos, visto de noiva, visto de esposa, é tudo feito ali no Rio de Janeiro. Em outros consulados não tem esse tipo de atendimento, tá? E por último, vocês vendem aí na tela de vocês em São Paulo, né? Então, em São Paulo existe o CASV e o consulado. Então, o CASV, ele fica localizado na Avenida José Maria Wittaker, né? Ali no número 370 no bairro da Vila Mariana, tá? E o consulado-geral dos Estados Unidos fica na rua Henri Dunan, número 500, na Chácara Santo Antônio. Vale lembrar, solicitante, que se você vai pedir o seu visto em São Paulo, eles... o CASV e o consulado, se você precisa ir nos dois locais, o CASV e o consulado, eles não são tão próximos assim. Também não é tão longe, mas não é tão próximo e São Paulo tem muito trânsito. Então, é sempre importante você tentar fazer o agendamento ali com um tempinho ali de diferença de um para o outro, vai, um tempo aconselhável, no mínimo, umas duas horas, tá? Já vi pessoas agendarem com uma hora e meia ou uma hora de diferença e conseguem chegar? Já. Como eu já vi pessoas agendarem com uma hora ou uma hora e meia de diferença, pegar trânsito, um dia de chuva, né? Vocês sabem como São Paulo é e acabar não conseguindo chegar no horário. E aí, se você perde o seu horário, dependendo do tempo que você estiver atrasado, você pode se prejudicar e perder o dia, né? Lembrando que, normalmente, até 15 minutos de atraso ali de tolerância, eles até deixam entrar, mas se passa desse prazo, você fica meio que na mão de quem vai te atender lá. Se a pessoa quiser deixar você entrar, vai entrar. Se não quiser deixar entrar, você pode perder o dia de agendamento, né? Vocês viram, né? Como que estão as vagas para agendamento, né? Imagino se você perde uma vaga ali para um visto de turista, que a vaga está para quase daqui a um ano, né? Então, é complicado, está solicitante. Então, vocês entenderam onde vocês podem solicitar o visto? Cinco locais. Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Existe aí, um zoom, um zoom, que se pode abrir mais um consulado em Curitiba, mas essa notícia já há muito tempo vem falando, por enquanto ainda nada assim, desabrochou. Então, inicialmente, contem com essas cinco cidades, tá? Eu sei que às vezes tem pessoas que moram em cidades longes, poxa, na minha cidade não tem, eu vou ter que ir para esse lugar. Infelizmente, é assim que está funcionando no momento. Caso eles abram um novo local, eu estarei trazendo a novidade aqui para você. Tá ok, solicitante? E aí, gostou desse vídeo? Solicitante, espero que tenha ajudado, tá? Mostrando para vocês o endereço. Se tiverem alguma dúvida, deixem no comentário. não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares que vão pedir o visto americano. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tá ok? O vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e tchau, tchau!